É verdade, Tony, eu quero pegar uma parte da sua fala hoje, Tony, e ressaltar que por coincidência eu estou aqui hoje na emissora com o Samuelzinho, mas a primeira coisa que eu fiz ao sair de casa por volta de 5h40 da manhã é colocar o Samuelzinho na caseira e colocar o cinto de segurança e o que é mais importante, apertar para que o meu filho, meu bebê, tenha plena convicção e consciência minha de que a necessidade da utilização da carteirinha, é uma questão não só de cidadania, mas também de continuidade familiar. Esse meu filho não tem problema nenhum, ele vai crescer bem e ele futuramente, quando família estiver, também deverá passar os seus sucessores. Esse é o meu pensamento, Tony. E está muito correto o seu pensamento, está corretíssimo. O exemplo é que ensina, esse exemplo que você está dando para o seu filho, que vai fazer com que ele, quando for um adulto, seja uma pessoa consciente, seja uma pessoa cumpridora das leis e das obrigações perante a sociedade onde ele vive. Porque muitos dos problemas que nós enfrentamos atualmente, vem exatamente do fato de que os pais, não todos, claro, alguns, a grande maioria, respeita e cumpre as leis. Alguns dizem uma coisa para os filhos e fazem outra completamente diferente. Ou então, a lei está dizendo uma coisa e o pai está demonstrando e fazendo outra coisa. E isso gera uma dúvida na cabeça daquela criança que está em formação, eu não sou psicólogo, mas leio e analiso, e ele vai crescendo com aquela dualidade psicológica e se forma um adulto desafiador. São os chamados rebeldes sem causa. Vai desafiar o que ele conhece o limite, não conhece a autoridade e aí por aí vai. Termina virando esse caos que nós temos aqui na sociedade brasileira. Tony Rodrigues, como é que foi ontem no Salipe? Ainda tenho dois livros para sortear daqui a pouquinho, Mercenários e Libertadores. A participação popular ontem aqui é muito grande, viu Tony? Tem mais dois livros daqui a pouco para sortear. Tá bom, eu queria mandar um abraço muito especial para todo o pessoal da organização do Salipe, o professor Luiz Romero, Cássio Romi. Eu gostei muito, eu quero abraçar especialmente meu querido amigo, irmão, o meu filho, o Salgado Maranhão, porque ele é meu filho e é irmão do Pedro, é muito amigo do Pedro. É um dos maiores poetas de língua portuguesa do mundo, vivo, um poeta vivo. E foi uma das pessoas que me fez voltar a gostar da poesia, porque eu sou um dos leitores de Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, e todos os grandes poetas de quem eu gostava, eles já haviam perecido, morrido, falecido. De repente, eu passei a gostar de novo da poesia através da leitura do meu querido amigo Salgado Maranhão. Então, está lá na organização e nós estivemos juntos ontem falando sobre o livro, sobre Mercenários e Libertadores, de modo que eu fiquei muito feliz e honrado com a minha participação lá. A Luísa esteve lá, o Edinaldo Cícero, que é o seu esposo, e eu fiquei muito honrado também com as presenças de várias pessoas, tive a oportunidade de sortear alguns livros e gostaria muito que as pessoas fossem à livraria, não é? Para comprar o livro sobre Mercenários e Libertadores. Nova Aliança e Entre Livros, o livro está à disposição. É um livro que resgata a história do Piauí e traz documentos novos sobre personalidades interessantes. Acredito que pode ser tranquilamente recomendado pelas escolas de nível secundário para rediscutir o Piauí, que é uma situação que foi abandonada pela globalização do ensino, não a globalização mercadológica, mas a globalização cultural que absorveu. Antigamente a gente tinha os temas locais, os autores locais no vestibular. Hoje nem isso nós temos mais. Nem, digo autores locais, até nacionais mesmo foram banidos. Antes você não tem mais a literatura pátria nos temas do Enem, não tem mais nem vestibular. Ficou um negócio assim tão tosco, tão rudimentar, que você não mede mais os conhecimentos das pessoas. Os alunos vão fazer o Enem e aí eles são tratados como autômatos, porque você não mede absolutamente aquilo que foi colocado lá na sala de aula. E você vai fazer provas como se fosse um robô, marcar pontos assim, aleatoriamente, absurdamente, abusivamente. E no dia seguinte tem sempre um escândalo para coroar essa situação de abuso em cima do nosso estudante. Mas enfim, eu gostaria muito que você fosse às livrarias para comprar também o nosso livro sobre mercenários e libertadores. Grande Júnior, eu queria só fechar a nossa participação. Lembrando que eu disponibilizei um vídeo chamado José Dirceu e o Hacker. José Dirceu está cumprindo pena em uma das penitenciárias federais do Brasil por crime de corrupção e lavagem de dinheiro. São quase 200 pessoas no Brasil hoje, são 196 pessoas que cumprem pena sob condenação através da Operação Lava Jato. Então tem muitos deles aí, tem José Dirceu, tem Lula, Eduardo Cunha, inúmeros, 196 pessoas. Eles são apenas alguns dos condenados e presos. Mas mesmo condenado e preso, ele continua gerando manchetes. Ele ocupou o imóvel onde também morou um hacker muito conhecido agora na atualidade nossa, não é? Esse hacker é um hacker israelense, foi preso já em duas oportunidades e agora ele foi preso pela Polícia Federal e pelo FBI em uma operação internacional impactante, onde ele estava utilizando seus conhecimentos de alta cultura tecnológica através do submundo da internet para invadir contas. E coincidentemente essa prisão aconteceu há uma semana. Ninguém falou nada que esse cara chegou a morar na mesma casa em que morou o José Dirceu. Pode não ser nada, pode não representar absolutamente coisa nenhuma esse fato, mas é muita coincidência, meu caro Júnior, como também é muita coincidência de que, em uma oportunidade recente, um governo como o atual, que completou cinco meses agora, nós fizemos a análise dos cinco meses na segunda-feira, essa pessoa presa e logo em seguida se descobre que o telefone celular do ministro da Justiça, Sérgio Moro, fora invadido e todas as mensagens clonadas, estavam acompanhando, monitorando o celular do ministro da Justiça. Então eu tinha postado esse vídeo anteontem à tarde, ele está no ar ainda, José Dirceu e o hacker, e logo em seguida foi descoberto a Polícia Federal, a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. Então o momento é grave, o momento é delicado, porque também há mais de mês nós postamos vídeos mostrando essa preocupação que temos com o monitoramento dos nossos aparelhos de telefone celular e porque isso todo mundo já sabe quem fez camping digital no Brasil, para ensinar essas pessoas a monitorar os telefones celulares, a investigar a vida das pessoas, a invadir a privacidade dos outros. que foi que fez apelo para os terroristas, os terroristas de bombas, os homens-bomba, do Talibã, do Estado Islâmico, virem soltar prisioneiros condenados do Brasil. Todo mundo sabe quem é que se apega ao terrorismo internacional, inclusive a Deep Web e a Dark Web. Oportunamente nós falaremos com mais detalhes sobre essa questão. Tá bom, meu caro Júnior e ouvintes da FM Cultura de Terezinha? Só quero deixar essa reflexão para o final de semana, por quê? Porque a internet não é apenas esse nível que todo mundo vê, de acessar pelo Google, pelo Edg, pelo Yahoo, que são os mecanismos de busca conhecidos que a internet da superfície é real, embora o mundo virtual. Mas existem inúmeros níveis no submundo da internet, onde se tem drogas, onde se tem crimes contratados, crimes virtuais de invasão tecnológica da nossa privacidade, onde se contrata crimes de pistolagem, onde se compra armas, como aquelas que foram adquiridas por aqueles jovens que invadiram a escola e mataram inúmeras pessoas, oito pessoas ou nove pessoas, em um dos estados brasileiros, e que permite a falsificação de documentos, inclusive com nacionalidade, passaportes, trazendo para o Brasil terroristas para praticar atos como aquele que foi praticado por Adélio Bispo contra o candidato da época, hoje o presidente da República, o senhor Jair Bolsonaro. Anote e depois me diga, do jeito que eu fiz com o vídeo do senhor Zé Dirceu anteontem, anote e depois me diga, horas depois, eclodiu o escândalo da clonagem sobre o telefone do senhor Sérgio Moura. Eu só não estou entendendo porque é que os nossos vídeos não estão ainda pontuando bem. Porque nós, talvez seja porque nessa esfera da internet, as pessoas queiram temas conhecidos ao invés de temas novos, ao invés de furos jornalísticos, né? Porque nós estamos agora atribuindo um novo furo aqui para você. Tá bom, meu caro Jair Bolsonaro? Com certeza. Ok, Tony Rodrigues. E o nome Cultura de Teresina. Tá bom.